Eu tinha 12 anos quando eu dei o meu primeiro beijo. Passou alguns meses, eu conheci um garoto, a gente foi se conhecendo e logo já perdi a minha virgindade. O tempo passou muito rápido. Eu comecei a sair para lugares que eram considerados perigosos, com pessoas que eu não tinha muito conhecimento nem convívio, que eu não tinha muita confiança. Comecei a conhecer coisas erradas, a fazer coisas erradas e comecei a beber. O álcool era uma forma de me sentir mais adulta perante as pessoas que estavam comigo. O álcool traz mesmo essa sensação. Até que um dia eu fui conversar com um cara, isso eu com 13 anos de idade. 13 anos de idade, perdi minha virgindade, andando com pessoas mais velhas, frequentando lugares perigosos. O que que passa pela cabeça, né? Eu sou madura o suficiente para cuidar de mim. Bom, depois que eu conheci esse cara, a gente começou a sair para conversar. A gente foi conversar ali, perto da minha casa mesmo. Tinha uma praça, tinha um estabelecimento, a gente ficou ali. E eu comecei a beber. E papo vai, papo vem, eu na minha fissura de beber e tal, perdi a consciência muito rápido. E no outro dia, eu acordei pelada do lado do cara. Na casa do cara. Na cama do cara. 13 anos. Esse foi o momento que me impactou, porque... Quando eu olhei para o lado e olhei para mim, de verdade... É horrível se perguntar como eu vim parar aqui. A gente teve relação? A gente se cuidou? Não sei. Eu não lembro. Aquele dia foi um dia que eu fiquei com nojo de mim mesma. Decidi voltar para casa. Tomei um banho. E... Me questionei. Esse dia foi o dia que eu me questionei. Quem era eu? Quem eu estava me tornando? O perigo que eu estava correndo? Adulta. Adulta que não sabe nem como que foi a noite passada. Eu fiquei aterrorizada. Depois disso... E minha vontade era de sumir. Mas aí já tinha acontecido. Então, eu tinha que entender, aceitar e decidir dar um tempo. Um tempo nas saídas, nos lugares, nas amizades. No álcool. Acho que eu não era tão mulher assim. Até que um dia eu conheci um rapaz. Era final do ano, era dezembro. Eu estava ali nos 14 anos de idade. Ele foi um cara respeitoso. Um menino legal, educado. Que reparava nos pequenos detalhes da minha beleza. Tipo, daqui a pouco ele foi me conquistando. E aí ele foi me conversando. Foi me ajudando a entender que existe um equilíbrio dentro das situações. Que a gente pode... Tem um nível que a gente pode ir. Mas quando a gente acessa esse nível e esse limite, nossos corpos precisam ser respeitados. E o mais legal é porque nem eu sabia dos limites do meu próprio corpo. Então, estar com alguém que me mostrava esses limites e que freiava diante esses limites. Antes mesmo de eu colocar o pé no freio, me ensinar como deve ser feito, dependendo de estar com ele ou sem ele, pra mim foi muito importante. Ele era um cara legal. Uma semana que a gente estava se conhecendo, ele já me pedindo amor e é óbvio que eu não aceitei. Eu acho que eu ainda estava com medo. Medo de se relacionar, medo de me deixar enganar, medo de ele querer me usar. Mas não. Ele só queria estar perto mesmo. Ele foi super legal comigo. Eu lembro que, como eu falei que não, a gente deu aquela afastada, ele se manteve focado em conseguir o objetivo que era ter um relacionamento comigo. E depois de mais ou menos um mês de tentativas, de reaproximação, de conversa, eu deixei ele se aproximar de mim novamente. Eu lembro, foi tão legal, porque às vezes a gente faz umas pequenas coisas na gente que ninguém repara, como por exemplo, eu tinha cortado meu cabelo. E a primeira coisa que ele disse quando ele me viu foi, você cortou o cabelo? São detalhes que fazem a diferença. E aí, um mês que a gente estava junto, eu engravidei. Eu engravidei. Eu tive que ser amparada pela minha família, claro. Fiquei com a minha mãe, ele veio morar com a minha mãe também. Ele tinha 16 anos na época e já era dono de uma barbearia. Apesar da barbearia não dar muito dinheiro, da gente não conseguir pagar tudo que a gente gostaria de pagar com o dinheiro da barbearia, não faltou nada pra minha filha. A gente passou por muita situação, mas graças a Deus, ela teve de tudo. Ela ganhou de tudo. Ela foi muito bem amada, muito bem recebida. E pouco tempo depois que eu estava na casa da minha mãe, eu fiz os meus 15 anos de idade. E o meu namorado fez os 17 dele. Graças a Deus, ele conseguiu um trabalho fixo. Então, a gente decidiu que queria transformar a nossa história. Porque éramos dois jovens, né? Um de 15 e um de 17. Estava começando a vida até então, achando que eram dois adultos. Então, decidimos começar a ter um propósito e um planejamento do que a gente queria. E a primeira coisa que a gente fez foi procurar uma igreja. Porque a gente falou, cara, qual vai ser a referência de casamento que a gente vai ter? A bênção. Onde a gente vai aprender a ser um bom casal? A gente decidiu se juntar à igreja. Porque foi o meio onde a palavra de Deus fez sentido no nosso coração. Então, eu fiz 16 anos de idade. E quando eu fiz 16 anos de idade, nós nos decidimos casar. Aí, os meus pais me emanciparam, a gente casou, teve as nossas coisinhas de pouco a pouco. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu sinto que a sabedoria me alcançou, o discernimento me alcançou e minha família me estabilizou. E o mesmo pro meu namorado. Eu tenho 17 anos de idade e meu namorado tem 19. Mas é que a gente é muito novo. Eu sei que a gente tem muita coisa ainda pra viver. Mas eu sou agradecida. Agradecida de ter ido por um caminho certo, de ter notado que... De ter encontrado alguém que me mostrou os meus limites, que mostrou até onde eu deveria aceitar. E uma referência de relacionamento pra mim. Eu sei que tudo que ele vai fazer também, ele ora, ele pergunta pra Deus. A gente se pergunta, a gente molda o nosso relacionamento. E o que eu quero deixar pra vocês com a minha história, é que muitas das vezes, quando a gente chega na nossa pré-adolescência, adolescência, juventude, a gente quer antecipar, a gente quer antecipar a nossa maturidade. A gente quer se sentir mulher, a gente quer se sentir dona de si mesma. A gente quer ser respeitada, ser conhecida, ser amada, ser desejada. Mas tudo isso é ilusão. Sério mesmo. Quando a gente é adolescente, a gente tem que se preocupar de brincar. A gente tem que se preocupar de viver a fase que a gente tá. Porque o dia que você virar mulher, você nunca mais volta a ser uma criança. O dia que um cara tocar no seu corpo e você tiver uma relação sexual, você tem que ter certeza que a partir dali, a sua forma de ver a vida e o mundo vai mudar. Então, pra que pressa? Aproveita. Você com 80 anos de idade vai continuar sendo mulher, mas nunca mais voltar a ser criança. E esse é o conselho que eu quero deixar pra todas as meninas e também dar pro meu filho. Eu e o meu marido, a gente conseguiu. Mas eu sei que não é fácil, não é qualquer um. Tem muito Deus no nosso relacionamento pra sustentar o que a gente tem. Porque caso contrário, pode ter certeza que a nossa história seria mais uma história triste que a gente vê todos os dias por ele. Oi, Mac Edson, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque realmente o conselho dela é um conselho que o meu pai me deu. Quando eu era criança, ele também falava pra eu não antecipar as necessidades de uma mulher na minha juventude, na minha adolescência. Porque quando eu me tornasse mulher, isso seria irrecusável, inevitável. Eu nunca mais voltaria a ser criança. Então eu me identifiquei. Eu me identifiquei porque eu esperei. A idade que ela casou aqui com 17 anos de idade foi praticamente a idade que eu comecei a ter um namorado, pra ter uma vida ativa, né? E eu agradeço por ter feito as escolhas certas no momento certo, por não ter antecipado as minhas necessidades. E eu deixo esse conselho pra você. Se você pensa em perder sua virgindade rápido, em se tornar mulher, em querer misturar pra você ter corpo, ter peito, ter bunda, Calma. Sua hora vai chegar. Aproveite seu momento. A coisa mais legal que tem são todas as suas amigas querendo ser mulher e você querendo ser só você. Todas as meninas querendo achar que tem maioridade, que são mais velhas, que elas já estão namorando, elas já estão trabalhando. Você ainda é um adolescente vivendo a sua fase. Sem nenhuma pressa do futuro. Sem nenhuma pressa do amanhã. Me mande sua história, curta, comenta, compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho